Oi gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do Sindicat, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do Semadem e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje a gente vai ver que apesar do negacionismo ter ido embora, o novo governo encontra problemas para lidar com a ciência. O orçamento para 2024, o primeiro da gestão Lula, não é exatamente aquilo que as entidades científicas esperavam. Houve crescimento no volume total de recursos, mas retirando as despesas obrigatórias com funcionários, o índice, o valor diminuiu em relação a 2023. Além deste problema, o INPE volta a ter problemas com funcionários para o monitoramento. Vocês se lembram, há um ano atrás o problema aconteceu com os servidores, os bolsistas que prestavam serviço no monitoramento do Cerrado. E dessa vez o que está acontecendo pode afetar o monitoramento de todos os biomas. São 78 bolsas, 78 pesquisadores bolsistas que podem deixar de trabalhar, interromper o serviço, tem um apagão no monitoramento de desmatamento do Brasil por conta de entraves burocráticos entre o INPE e o CNPq. Essa situação foi revelada pela imprensa na semana passada e é sobre ela que a gente vai conversar agora com a física e que é doutora, você me perdoa, Luciana, doutora em monitoramento da terra, é isso? Você me perdoa se eu estou falando bobagem, você me corrige logo em seguida. Luciana Soller, que é bolsista no INPE e que coordena o trabalho de diversos outros bolsistas dentro de programas estratégicos como o PRODES, que faz o levantamento anual do desmatamento e o DETER, que emite os alertas de desmatamento para entidades de combate como o IBAMA, o ICMBio e a Polícia Florestal. Luciana, boa tarde, obrigado por você ter atendido a gente. Bom, as notícias não são até o momento muito animadoras, né? Vocês, pelo que a gente está sabendo, estão aí numa incerteza. O INPE e o CNPq estão tentando vencer esses entraves burocráticos. Estamos colocando na tela, enquanto a gente fala, Luciana, uma minuta de um novo acordo entre o INPE e o CNPq que está para ser assinada, foi assinada nas últimas horas e agora está faltando resolver alguma coisa na plataforma do CNPq para resolver a situação. Gostaria que você explicasse para a gente o que aconteceu aí nos últimos dias. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, boa tarde. Bom, só uma pequena correção, nós somos 72 bolsistas, né? O número 78 veio à tona aí porque o fechamento de um projeto e início de outro a gente sempre faz o remanejamento, então no total são 72 que estão aguardando essa renovação. Me corrija a questão do seu doutorado também, por gentileza. Ah, sim, mas o doutorado é na área de modelagem de uso da terra. Modelagem de uso da terra, perdão. Pois não, vamos lá. Então, a questão é o seguinte, hoje a gente está num impasse, num momento de espera, porque como você bem disse, houve assinatura da liberação financeira por parte do CNPq, dentro do INPE está tudo certo, a questão burocrática, mas dentro da plataforma do CNPq, para que o processo assinado, termos financeiros, ele seja de fato outorgado, né? Existem alguns passos dentro da plataforma que uma direção e algumas coordenações dentro do CNPq ainda precisam assinar, ainda precisam fazer uns trâmites internos para que dentro da plataforma a gente possa ter lá o link de vigência habilitado para que eu, que sou uma das responsáveis aqui, possa implementar a bolsa dessas 72 pessoas, eu, inclusive, estou nessa lista, né? Então, assim, o nosso coordenador aqui, que é o doutor Cláudio, ele é servidor aqui no INPE, ele é o responsável por todo esse monitoramento, né? E ele está fazendo tudo o que ele pode, todos os esforços aqui para que isso funcione, mas a gente ainda está nesse entrave burocrático. E hoje, né, como todos sabem, é feriado, no meio do feriado aí, estamos todos aqui trabalhando, mesmo sem ter perspectiva de bolsa, e a gente está aguardando até as 5 da tarde, né? Ou seja, se essa liberação acontecer após as 5 da tarde, a gente ainda tem uma janela aí de sábado e domingo para implementar essas bolsas. Mas é um processo, assim, bem desgastante, né? Porque a gente está trabalhando fora do nosso horário, fora do previsto, né? E a gente também não tem certeza se isso vai ser liberado depois das 5, né? Porque se não tem mais expediente no CNT que é depois das 5, a gente dificilmente acredita que vai ter alguma mudança até domingo, né? Então, vamos deixar claro para quem está nos assistindo. Nós estamos gravando essa entrevista na sexta-feira, dia 2, por volta das 15h30. Nós estamos aqui aguardando um posicionamento oficial do CNPq, do INPE ou do MCTI. A gente acionou todo mundo para saber se essa situação vai ser resolvida. A informação que a Luciana tem é que se isso não for resolvido até hoje, data em que você que está assistindo ao vivo pela TVT está vendo esse programa. Se não for solucionado até hoje, as bolsas correm o risco de ser cortadas por um ou dois meses. É isso, Luciana? É, não é corte de bolsas, né? É um hiato, né? Porque se a implementação não ocorre... Até retomar o programa, né? O CNPq, se essa implementação não ocorre até o dia 5 de cada mês, o CNPq, por uma regra interna, eles não têm como pagar retrativo para nós. Então, a gente não teria como receber esse mês de dezembro. A gente vai trabalhar o mês de novembro e em dezembro não receberíamos. Então, a gente está nessa situação. Os bolsistas estão, assim, a maioria está indignado e realmente vão parar. Porque as pessoas têm contas a pagar, né? Têm boletos esperando e a gente não pode ficar, infelizmente, só tendo a vontade que a gente tem de mapear e monitorar o Brasil. É grande, mas a gente também tem que pagar nossas contas. Então, é um respeito que temos que ter com os profissionais que fazem esse trabalho. Infelizmente, estamos passando por essa situação, mas é uma oportunidade também para deixar claro para algumas pessoas que acham que bolsistas são estudantes jovens, que não fazem absolutamente quase nada dentro dos institutos de pesquisa e que estão ali apenas para aprender alguma coisa nos seus estudos. A senhora já tem doutorado, né? E como é que é o perfil dos outros 71 que estão aí trabalhando, fazendo o monitoramento? E esse pessoal recebeu o reajuste das bolsas que foi anunciado aí no começo do ano? Sim, nós temos hoje 72 bolsistas. Eu diria que praticamente 50% deles têm pelo menos mestrado, né? Então, a gente tem aí uma gama de profissionais muito bem formados, né? Tem muita gente que é recém-formada, mas vem aí com muita garra, com muita vontade, com muito conhecimento que nós antigos não temos, né? Principalmente o pessoal da tecnologia aí, né? Mas a outra pergunta que você me fez... Se vocês receberam o reajuste que foi anunciado para as bolsas... Sim, o reajuste chegou, se não me engano, foi em agosto, né? Que o reajuste chegou. E foi uma luta também. Nós ficamos aí uns seis a oito meses brigando por esse reajuste. Os bolsistas se mobilizaram. Fizemos várias manifestações também junto ao CNPq. E eu confesso para você que se não fossem todas essas mobilizações, talvez o reajuste tinha demorado até mais, né? Então, a gente não tem, assim, uma representatividade, né? Junto ao sindicato, oficialmente. O sindicato sempre nos apoia, mas a gente não tem, né? Uma representatividade. E como você bem falou, nós somos bolsistas, mas a bolsa é uma bolsa de trabalho, né? Então, nós todos somos profissionais. Nós temos a nossa carreira aqui dentro do processo de bolsa. A gente tem que desenvolver aqui um projeto. Além de monitorar, a gente tem que fazer ciência, né? Publicar. Temos nossas responsabilidades aqui. Então, trabalhamos aqui como todo mundo. 40 horas semanais, né? Não tem folga para ninguém. Eu sei porque eu sou a chefe de todo mundo e eu faço questão de cobrar a presença de todos aqui. Então, é uma situação que... Eu estou no INPE já há 25 anos, né? Eu tive aqui vários projetos. Fui bolsista, tenho pós-doutorado. Trabalhei como terceirizada também. E o INPE, nesses 25 anos, eu percebo que vem sofrendo um processo de precarização total, né? Dos profissionais. Os servidores antigos não têm como repassar o seu conhecimento, porque estão se aposentando. Não tem gente nova para transferir esse conhecimento. E os que chegam novos, às vezes, os poucos que chegaram no concurso de 2013, esses são super sobrecarregados, né? E não conseguem atender para essas demandas que o Instituto precisaria atender. Então, assim, é uma grande tristeza, porque o INPE é um Instituto de Renome Internacional. Eu digo de carteirinha, né? Eu fiz doutorado na Holanda. E onde eu chegava lá, eu falava do INPE e as pessoas conhecem o INPE. O INPE é a NASA brasileira. Então, a gente não pode deixar isso morrer, né? O INPE tem que ser... Chamar a atenção para as autoridades para que o INPE tenha uma atenção especial aí. Porque, senão, vai ficar uma coisa restrita à construção de satélites e à observação da Terra, que é mais importante nesse momento de aquecimento global, de mudança climática. Como é que fica? A senhora tem 25 anos de INPE trabalhando aí nessa situação, uma hora com uma bolsa, uma hora com a outra. Como é que é viver nessa incerteza de saber, sem saber se você vai continuar trabalhando na instituição? A sua bolsa hoje é aquela de dois anos? É, a minha bolsa é de 36 meses, são três anos, né? Mas eu já estou no projeto já há algum tempo. Fiquei num outro tipo de contrato, voltei para a bolsa, então, bem dizer, eu mesma tenho no projeto mais um ano e meio, dois anos nessa bolsa, né? Se não tiver uma outra forma de contratação. E é isso que a gente vem buscando, né? Porque ficar 25 anos nesse esquema de bolsa, né? Nesses 25 anos eu fiz meu doutorado, meu mestrado, né? Incluo aí nesse momento, nesse tempo. Mas o restante realmente foram projetos e contratações, né? De forma terceirizada, para que a gente pudesse cumprir as necessidades do Instituto, ter a nossa remuneração. Mas é sempre uma incerteza, né? Cada vez que vai chegando o final do projeto, a gente fica na incerteza. E para quem já está, né, marcado, quem já tem uma... Carrega o lombo, o burro nas costas, já tem tempo como eu, a gente se prepara, né? A gente já sabe que isso pode acontecer. Eu tenho, graças a Deus, tenho apoio da família, mas tem muita gente que não tem. Tem gente que começou a carreira agora e ganha uma bolsa um terço do que eu ganho e não tem nem como guardar nada. Então, é bem complicado, né? Só para que as pessoas saibam como é que é a situação do bolsista, do doutor cientista brasileiro. A senhora recebe alguma coisa a mais por ser coordenadora do programa, dos bolsistas? Não. Não recebe nada além da sua bolsa de doutorado? Não. Não é bolsa de doutorado a minha. Eu já sou doutora, eu recebo uma bolsa de capacitação. Ah, pois não. Me perdoe. É. É a chamada bolsa PCI. É. Na verdade, a gente tem, o projeto que nós estamos, tem três modalidades. É a modalidade de fixação de recursos, que o CNTQ chama de SETI. Tem a bolsa DTI, que é a de Descomerço Tecnológico. E tem uma outra bolsa que é de especialista visitante. No geral, as bolsas têm uma duração de 36 meses, algumas de 24. E é assim. quando acaba o tempo de bolsa e a pessoa não se encaixa em nenhuma outra modalidade, a gente, infelizmente, tem que dispensar e procurar uma outra pessoa que possa cobrir aquela vaga. Então, a gente forma profissionais, mas o Instituto, que deveria, depois dessa formação para o Bolsa, assimilar essas pessoas para o concurso ou por outras formas de contratação, não tem conseguido fazer isso nos últimos anos. E ainda mais esse projeto que nós estamos, esse programa todo, alguns anos atrás, os profissionais que faziam o PRODES, o DETER, eles eram profissionais com CLT, porque o INPE havia uma fundação parceira, que era a FUNCAT, e que havia, dentro da questão jurídica, uma permissão para que houvesse essa parceria INPE-FUNCAT. Hoje em dia, o processo jurídico é tão burocrático que não tem mais essa possibilidade. Então, a forma que a coordenação do programa conseguiu para manter o programa funcionando nesses últimos anos foi apelar o CNPq para que o CNPq pudesse, então, fazer essa parceria. Então, o dinheiro que o CNPq nos paga, na verdade, não é o dinheiro do CNPq, é o dinheiro que vem de um orçamento do INPE repassado ao CNPq. Então, quer dizer, as instituições, elas estão fazendo das tripas coração para manter o monitoramento funcionando, mas elas não conseguem vencer os obstáculos da burocracia e que, como é que se resolve isso? Quem é que se resolve isso? É o poder legislativo que vai mudar essa burocracia? Então, a gente quer uma posição porque a gente vai parar e o nosso coordenador está muito triste com isso porque ele vai ser prejudicado como servidor, mas ele concorda com a nossa paralisação porque ele está de mãos atadas também. Então, essa é a minha fala. Eu acho que a gente teve aqui visita de alguns canais de comunicação que vieram até o INPE, mas quando souberam da possibilidade de que já estavam assinando, eles nem veicularam nenhuma matéria que foi feita aqui. Então, assim, é muito triste que a gente está fazendo toda uma mobilização na rede, no Twitter, que foi ouvida, sim, pelo Galvão, ele nos ouviu, ele fez tudo o que ele pôde, mas agora ele também está encalacrado na própria burocracia da instituição que ele preside. Muito bem. E, para a gente finalizar, tem vaga no concurso que foi aberto para a área de vocês? Você vai poder concorrer a alguma vaga no INPE? Sim, tem uma vaga que abriu aqui no programa que cabe a minha especialidade, sim. O programa tem outras duas vagas, mas não é a minha especialidade. Como a gente só pode concorrer a uma dentro de um edital, só que, infelizmente, as vagas que abriram para o programa, duas delas saíram para a cota de negro. Felizmente ou infelizmente, a gente sabe que a importância das cotas eu sou a favor, mas a gente também fica triste que a gente fica com medo de não ter candidatos, porque eu posso prestar e, de repente, eu me encaixo na vaga, mas eu não me encaixo na cota de negros. Se não tiver nenhum negro que possa aprender, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar sem ninguém para assumir a vaga? Então, é complicado isso. Vocês são em 72. Queria ter mais vagas, né? Claro. Vocês são em 72 e abriram três vagas. Três vagas. Três vagas. O serviço hoje é... Quantos servidores efetivos? Tem o Cláudio Almeida e quem mais que é efetivo? São cinco servidores efetivos, né? Dedicados ao programa. Dois deles são dedicados exclusivamente, que é o Cláudio Almeida e o Luiz Maurano. E tem mais outros três que também atuam no programa, né? Mas também fazem outras atividades dentro do programa. da instituição, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais aí a sua disponibilidade de falar com a gente e a gente segue aqui acompanhando a situação. Estamos aguardando um possível posicionamento do INPE, do CNPq, do MCTI e torcendo para que dias melhores venham aí para vocês que fazem esse trabalho tão importante, principalmente agora da gente vivendo todo esse problema climático no Brasil. muito obrigado, viu, Luciana? Eu que agradeço, Edmão. Um abraço, a gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência para saber, será que o INPE dessa vez deu uma moscada? Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente continua trazendo para vocês informações sobre a questão do possível apagão no sistema de monitoramento do desmatamento em todos os biomas brasileiros que está sendo vivenciado no INPE conforme os detalhes que você viu no bloco anterior. É bom lembrar que essa não é a primeira vez que o INPE passa por esse problema nos últimos tempos. Há pouco mais de um ano, em meados de janeiro do ano passado, surgiu a notícia de que o sistema de monitoramento do Cerrado poderia ser interrompido também por conta do final de um convênio financeiro. Aquela oportunidade, naquele contrato, com o Banco Mundial. O INPE fez um arranjo, manteve o serviço funcionando de maneira precária e depois conseguiu a recomposição do recurso para retomar o monitoramento do Cerrado. É bom lembrar que naquela oportunidade o então ministro de Ciência e Tecnologia e hoje senador Marcos Pontes esteve em São José dos Campos em uma cerimônia no próprio INPE e disse que o problema, atribuiu o problema a uma suposta moscada do Instituto. Bom, a moscada nunca foi provada se sim ou se não, mas o fato é que agora no atual cenário nós entramos em contato com todas as instituições envolvidas, com o INPE, com o CNPq e também com o MCTI. e o INPE nos respondeu com a seguinte nota. O programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas tem em execução um projeto de encomenda com o CNPq intitulado Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite, construção de novas capacidades que está em vigor desde o dia 31 de 10 de 2022. Desde agosto deste ano, ainda segundo a nota, as equipes do INPE e do CNPq estão trabalhando conjuntamente na nova encomenda, que terá o nome de monitoramento e avisos de mudanças de cobertura da terra nos biomas brasileiros, capacitação e semiautomatização do programa Bioma SBR. A construção do projeto, ainda segunda nota, envolveu longa preparação e planejamento do conjunto de atividades a serem realizadas nos próximos anos, com posterior adequação às normas dos projetos de encomenda. No momento, de acordo com a nota, a nova encomenda se encontra na fase final de análise pela Procuradoria Federal Especializada do CNPq em Brasília, para que a seguir possa ser assinada pelos gestores do INPE e do CNPq e imediatamente implementada. As equipes de ambos os institutos continuam envidando todos os esforços para que a nova encomenda possa ser implementada sem prejuízo de continuidade do sistema de monitoramento do INPE. A assessoria de imprensa reforça na nota que esta é uma oportunidade para destacar a necessidade de reforçar as equipes tanto do INPE quanto do CNPq que, com grande déficit de pessoal, estão mantendo esforços e ações visando a manutenção das atividades de desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Também vale a pena dar crédito a quem merece. A notícia, o furo sobre a frase mal colocada, infeliz, do então ministro e também a divulgação do problema neste ano, em 2023, ficaram a cargo da jornalista Cristiane Prisibiski, que atua no portal OECO. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você fica com uma análise sobre o orçamento para ciência e tecnologia destinado ao ano de 2024. É um instante só, não sai daí. Oi, gente, estamos de volta e agora para falar sobre o assunto que a gente ficou devendo para vocês. Os primeiros comentários, as articulações sobre o orçamento de ciência e tecnologia proposto pelo novo governo para o ano de 2024. A gente lembra que 2024 é o primeiro orçamento desenvolvido pelo atual governo pela gestão Lula e o orçamento de ciência e tecnologia previsto para o ano de ciência e tecnologia e inovação cresceu 8,26%, o que representa 12,4 bilhões em relação ao ano passado. Para falar sobre este assunto, sobre os desdobramentos, a gente está aqui com o secretário executivo da iniciativa parlamentar para a ciência no parlamento, Fábio Guedes Gomes, que vai falar um pouco para a gente sobre as articulações. Fábio, você estava contando aqui para a gente em off que vocês ainda não começaram a trabalhar com a questão do orçamento primordialmente. Tem uma questão aí dessa semana mais urgente que vocês precisaram tratar com uma certa celeridade. Tudo bem, Edmond, é um prazer novamente estar aqui com você e com seus seguidores novamente para a gente discutir aqui um pouco sobre o fomento da ciência e tecnologia e inovação no Brasil e respondendo já a sua primeira questão. Essa semana de fato nós tínhamos uma agenda no parlamento para ser resolvida que era um projeto de lei que estava pautado na comissão de ciência e tecnologia e inovação e era um projeto de lei que criava um programa nacional de incentivo à iniciação científica. Um projeto de 2019 e era um projeto que aos olhos das entidades que a ICTP representa era um projeto que não conhecia profundamente como é que o programa de iniciação científica no Brasil já é executado especialmente pelo CNPq. Então esse projeto de lei não tinha menção nenhuma ao CNPq desconhecia o que CNPq tem de experiência e já tem como rubrica orçamentária para isso e também propunha que esse programa fosse financiado pelo FNDE e pelo FNDCT e nesse caso em relação ao FNDCT a legislação que instrumentaliza o uso do Fundo Nacional de Iniciência e Tecnológica não permite o pagamento de bolsa de formação apenas para inovação tecnológica então o projeto ele de fato ele não tinha um nível adequado para discutir um programa dessa envergadura e desconhecia completamente o que já vinha sendo executado há bastante tempo pelo CNPq e a rubrica orçamentária que é o que nós defendemos defendemos que para que esse programa de fato ele seja visto seja anunciado pelo executivo é que essa rubrica orçamentária do CNPq ela cresça para que a gente possa ter mais estudantes pessoalmente da rede básica de ensino pública sobretudo aqueles que estão no nível do ensino médio e tenham bolsa de iniciação científica e especialmente também os alunos do ensino superior então nós vencemos essa etapa esse projeto ele foi retirado da pauta de discussão na Câmara de Ciência Tecnologia e Inovação da Comissão da Câmara Federal e vamos ver quais surgiram os alunos para os próximos momentos tá certo bom e superado então essa questão só para a gente deixar claro a a tramitação desse projeto você falou era anterior mas o autor do projeto estava na casa defendendo a matéria não o autor do projeto era um ex-deputado né um ex-deputado se eu não estou me enganando agora acho que é do PL ele não não tem mais o o o mandato né era o PL o projeto ele era o 3928 esse projeto ele é de 2019 e o nome do deputado era Loester Truste que era Loester Truste Trustis isso mesmo então ele não é mais parlamentar tá certo bom só para que vocês tenham ideia do que a gente está falando os orçamentos né evolução dos orçamentos em 2022 orçamento de ciência e tecnologia 8,21 bilhões em 2023 na casa de 10 bilhões e agora esse aumento aí em torno de 8% o orçamento de ciência e tecnologia figurando em 12,4 bilhões o que que as entidades ligadas a ICTP consideram sobre esse montante e o crescimento que foi colocado pelo governo é na verdade Edmond houve um crescimento claro na um projeto de lei de 2024 tá certo e esse crescimento ele foi tirando as despesas do ministério com o pessoal em cargos sociais especialmente esse crescimento é de mais de 50% então na LOA ou seja no orçamento de 2023 o orçamento do ministério da ciência e tecnologia foi de 6 bilhões tirando o que eu falei a despesa com o pessoal em cargos sociais e na PILUA o crescimento nós temos uma rubrica de 9 bilhões então isso é um crescimento em mais de 50% tá e esse crescimento ele se deve especialmente em razão do do descontingenciamento total do FNDCT então como o FNDCT ele compõe o orçamento do ministério da ciência e tecnologia então no ano passado nós tivemos 2,8 bilhões do FNDCT para este ano o descontingenciamento o FNDCT ele vai alcançar 5,9 bilhões naquela parte não reembolsável ou seja naquela parte dos recursos que são diretamente empregados em projetos estruturantes que são executados via FINEP ou via CNPQ do ponto de vista do ministério em si tá do ministério em si tirando as despesas há uma queda de 13% então na verdade o crescimento orçamentário na PILUA 2024 em relação ao orçamento de 2023 se deve majoritariamente ao descontivistamento do FNDCT o que que as entidades compreendem disso compreendem que o orçamento do ministério tirando o FNDCT deve crescer essa é a luta que nós vamos ter que encampar no congresso nacional por quê porque vejam só o ministério ele em si o orçamento ele caiu 13% tá aí você tem uma queda também no orçamento da agência espacial brasileira de 12% você também tem uma queda no CEITEC no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada e foi de 17% somente das agências vinculadas ao ministério que compõe o orçamento do ministério somente a Comissão Nacional da Energia Nuclear teve um crescimento de 6% e o CNPQ um crescimento de 8,3% e falando no CNPQ né o orçamento do ano passado foi de 1,7 bi e esse ano cresceu 100 milhões 140 milhões praticamente mas ele é muito insuficiente ainda muitíssimo insuficiente por quê? porque esse crescimento do orçamento do CNPQ ele vai dar basicamente praticamente somente para pagar o valor das bolsas que foram majoradas esse ano então não há expansão nenhuma da política de ciência de tecnologia e inovação feita pelo CNPQ porque esse orçamento ele vai cobrir somente o valor das bolsas que subiram então o que que tá acontecendo tá acontecendo é que o orçamento do ministério em si caiu o do CNPQ cresceu para poder bancar o valor das bolsas que subiram tá ok e somente o FNDCT foi descontigenciado então o CNPQ não pode ficar Edmão a reboto do recurso do FNDCT os recursos do FNDCT são para projetos estruturais da ciência brasileira e também para a modernização do nosso parque de produção do conhecimento como universidades laboratórios modernização e compra de novos equipamentos tudo agora para o custeio da ciência o custeio da pesquisa e para a ampliação das bolsas sobretudo de pós-doutorado precisamos recupor o orçamento do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação e especialmente o CNPQ então o FNDCT não pode virar um fundo que cubra as responsabilidades do orçamento do CNPQ e do Ministério mas assim o governo enviou essa proposta e ela está sendo discutida vocês consideram que tem margem para melhorar isso colocar mais recursos tiraria de onde por exemplo vocês já tem alguma proposta construída? Olha só esse é o papel do governo ele é que tem que dizer quais são as prioridades dele não somos nós que temos que dizer de onde tem que sair primeiro ponto então a pauta é essa o problema é esse então quem tem que decidir é o executivo então nós não somos executivos para poder decidir e dizer de onde vai tirar outra coisa importante eu só coloquei no sentido de proposta nós poderíamos estar usando tal fundo ou negociando nada nesse sentido não tem uma coisa interessante a perspectiva é que ontem mesmo no congresso nacional foi aprovado a taxação de investidores offshore por exemplo grandes fortunas e tal claro a receita vai crescer a receita vai crescer há uma melhoria esse ano principalmente no final desse ano da dinâmica econômica mas a gente não conta esse ano vamos ter que avaliar o ano que vem o ano que vem a perspectiva de todas as agências de avaliação inclusive do FMI é que a economia brasileira cresce em torno de 2,5% a 3 2,5% a 3 então isso significa que melhorando os instrumentos de arrecadação financeira arrecadação tributária colocando para dentro também do sistema tributário brasileiro aqueles que não pagavam impostos tá e melhorando a dinâmica econômica então claro que o governo vai ter que decidir onde vai usar os recursos que vão entrar né e vão fazer parte do fluxo financeiro tributário brasileiro e aí é que entra a nossa defesa entra a nossa representatividade junto ao parlamento e sobretudo no executivo então até que ponto a ciência de fato é importante para o governo Lula se é importante ótimo isso é importante então vamos aqui no quinhão de crescimento da receita tributária brasileira por várias razões o que é que vai se destinar ao Ministério da Ciência e Tecnologia para poder aumentar o orçamento dele e para o Ministério da Educação para poder aumentar o orçamento da CAPES é bastante interessante a análise e uma outra pergunta isso de alguma maneira era previsto por vocês houve alguma sinalização do Ministério que esses cortes todos poderiam ocorrer uma vez que a gente teve um ano de diversos anúncios de investimentos aportes principalmente pela FINEP tivemos aqui recorde em São José é de fato vejam só o orçamento de 2023 ele não foi preparado por esse governo claro foi preparado pelo Congresso foi preparado pelo Executivo governo anterior e também foi aprovado e discutido pelo Parlamento anterior então sobre este ano de fato as dificuldades são um pouco maiores porque existe um nível de engençamento maior então a luta mesmo deve acontecer na piloa em 2024 que é com esse governo que foi eleito novo e eu creio que com a simpatia de boa parte da comunidade científica e tecnológica do Brasil que apostou num governo que acredita na ciência e nesse parlamento novo também então a aposta mesmo é a luta por ganhos orçamentários dentro da piloa 2024 você falou sobre algumas pastas algumas áreas e isso também deve se estender a projetos específicos como por exemplo a questão da energia nuclear imagino que seja consequência da retomada do projeto do RMB do reator brasileiro multipropósito deve estar previsto investimento para fazer isso tem mais alguma coisa nesse sentido que vocês estejam preocupados vejam só a gente de certa maneira estamos olhando as variáveis que são muito bem trabalhadas inclusive pela assessoria orçamentária da SBPC então isso é isso é importante a gente olhar outra coisa que é muito importante é a recomposição do orçamento das universidades e é importante dizer que ainda não de certa maneira chegou a um nível que recuperasse a capacidade das universidades de tanto atrair estudantes como manter estudantes dentro delas por exemplo uma coisa que nos preocupa as bolsas da área de ciência no Brasil e formação de pessoas elas subiram bolsa de iniciação científica mestrado e doutorado porém as bolsas de permanência nas universidades elas não subiram de valor então o que é que acontece e qual é a consequência muito grave com isso é que nós estamos perdendo estudantes o número de ingressantes na universidade pública brasileira sobretudo no sistema federal caiu cinco anos consecutivamente 17% então como é que como é que como é que a gente vai resolver esse problema majoritariamente boa parte dos estudantes hoje que estão nas universidades públicas federais são estudantes de baixa renda não é mais aquele perfil de estudante de 20 anos 10 anos atrás então a gente está muito preocupado com isso porque é preciso recuperar o orçamento das universidades para fazer o básico Edmond fazer o básico ter uma política de assistência estudantil que permita a gente manter os nossos estudantes frequentando as universidades e claro com isso a gente fazer com que as políticas de ciência tecnologia e inovação venham por cima e sejam incentivos estudantes a estudar fazer ciência a desenvolver projetos com os professores mas principalmente a gente tem que pelo menos atrair prioritariamente estudantes para a nossa rede pública federal de ensino porque senão nada do que se faz de luta pelo aumento para que possa aumento orçamentário para ampliar as políticas de ciência e tecnologia vai valer a pena se do outro lado a gente está perdendo estudantes tem uma crítica da comunidade da sociedade brasileira para o progresso da ciência com relação também aos contingenciamentos recentes e a redução de verbas da CAPS para 2024 isso foi tema inclusive de uma plenária recente da entidade essa redução na sua opinião na CAPS reflete também essa necessidade de cobrir o orçamento de usar o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia como um cobertor então tirando de áreas estratégicas e usando o FNDCT como cobertor é no caso da CAPS especialmente como a CAPS está vinculada ao MEC então a CAPS não tem acesso aos recursos ao orçamento de CIT claro não está dentro do orçamento de CIT está dentro do orçamento do MEC então nesse caso somente o CNPq e o MCTI é que poderiam beber digamos assim do Fundo Nacional de Desenvolvimento Incentivo e Tecnológico não é? é e é prejudicando o uso e a utilidade do FNDCT que não é para bancar o MCTI nem para bancar o CNPq no caso da CAPS então no caso da CAPS a CAPS está vinculada ao MEC e de fato no caso da CAPS há uma redução na piloa de 2024 em relação à piloa do ano passado a lua de 2023 de 120 milhões já além desses 120 milhões que há que há menos na piloa de 2024 em relação ao orçamento do ano passado o governo ele contingenciou o ACAPS recentemente e bloqueou o recurso da ordem de 118 milhões então 120 não é? já na piloa do ano que vem mas menos 118 desse ano então fazemos as contas numa 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 agência que tem que bancar o valor das bolsas de mestrado doutorado e iniciação científica que subiram o governo Lula felizmente subiu o valor há nove anos defasado e também cobrir a necessidade de novas bolsas para o sistema de pós-graduação por que eu digo isso? primeiro porque há um déficit de bolsas em relação por exemplo a 2014 em 2014 você tem uma ideia é de todos os estudantes matriculados nos programas de pós-graduação no Brasil mestrados e doutorados de todos os estudantes matriculados 42% tinham bolsas cobertas pela CAPES agora em 2022 a média mais ou menos mestrado e doutorado caiu para 36 entre 36% de cobertura para 42% isso é um montante que dá em termos de bolsas de doutorado de 7 mil bolsas em termos de bolsas de mestrado de 12 mil bolsas então para a gente para a gente recuperar capacidade de cobertura de 2014 precisamos de mais orçamento na CAPES primeiro ponto segundo ponto o ano passado a CAPES ela concluiu a avaliação de vários programas de pós-graduação no Brasil inteiro então esses programas muitos saíram de nota 3 para nota 4 quando um programa de bonsai de nota 3 para nota 4 geralmente ele nota 3 ele só tem o mestrado com nota 4 ele já está habilitado a solicitar CAPES através de um projeto a criação do seu doutorado então para você ter uma ideia aqui em Alagoas já tivemos 4 programas com o doutorado já aprovado para funcionar em 2024 se a gente pegar por baixo que 4 programas já tem novos cursos de doutorado e que cada curso possa ter em torno de 10 alunos já são 40 alunos a mais no sistema eu estou falando só de Alagoas fora as propostas daqui que estão em avaliação então vejam a gente precisa voltar ao percentual de cobertura de 2014 que caiu muito então hoje praticamente um terço de nossos alunos da pós-graduação tem bolsa no sistema é muito baixo e além disso da conta da cobertura de bolsas para os programas que tiveram novos cursos aprovados e você que tira da CAPES para 2024 reduz em 120 milhões o orçamento e este ano já contingencia quase 118 então claro que a situação não está fácil não está fácil e por isso que todas as entidades Academia Brasileira de Ciências SBPC o CONFAP o CONSEC o CONIF o CONIF o CONFIES todas as instituições que fazem parte da ICTP não estão nem um pouco tranquilas com relação a essa situação porque a reconstrução vai merecer muito trabalho no parlamento e também esforço E qual que é o próximo passo agora que vocês já resolveram a questão desse projeto que estava tramitando para ser votado nesta semana qual que é o próximo passo que vocês pretendem dar às entidades por meio da reunião de vocês no ICTP o que vocês pretendem fazer? A gente estamos agendando uma visita ao parlamento entre os dias 10 e 9 e 10 de novembro junto com as entidades para termos umas audiências com a a presidenta da comissão mista de orçamento a senadora Daniela Ribeiro e também os demais membros da comissão mista de orçamento e mostrar para eles esse quadro que nós estamos relatando aqui então a SBPC a ABC sobretudo essas duas entidades já estão bem adiantadas do ponto de vista do agendamento com essas com esses parlamentares para a gente fazer essa grande reunião com eles e mostrar a situação e a nossa demanda em termos de discussão dentro do orçamento da recomposição de algumas rubricas importantes inclusive essas que vocês colocou que dizem respeito a alguns projetos estruturantes do Brasil e que estão sob a responsabilidade da Comissão Nacional da Energia Nuclear da Agência Espacial Brasileira CEITEC CNPq do outro lado a CAPES e assim por diante inclusive entrando até mesmo as outras instituições que fazem parte do Sistema Nacional Ciência e Tecnologia como no caso a Embrapa e a Feucruz muito bem eu quero agradecer demais ao secretário Fábio Guedes Gomes pela participação mais uma vez aqui no nosso programa e a gente mantém o convite Fábio só para esclarecer essa reunião que você mencionou do dia 10 em diante ela não será uma audiência pública ninguém vai poder acompanhar há alguma audiência pública prevista aí no andamento das discussões? Não ainda não há audiência pública mesmo porque a gente não entrou com nenhum pedido de requerimento de audiência pública e como nós acompanhamos a pauta tanto da Câmara como do Senado não tem nenhuma audiência pública solicitada por nenhum parlamentar ou outra entidade que seja tão importante assim para que a gente tenha uma atuação nesse momento então essa reunião ela poderá acontecer dia 9 à tarde ou no dia 10 pela manhã ou pela tarde e a gente está tentando incluir também o senador Efraim Filho que é membro titular desculpa deputado e o relator geral da PILO 2024 que é o deputado Luiz Carlos Mota que é de São Paulo e a senadora Dorinha Seabra que é do Tocantins então essa agenda apresenta a comissão mista Daniela Ribeiro apresenta a comissão ciência e tecnologia e comunicações desculpa o membro da comissão de ciência e tecnologia e inovação Efraim Filho que é o membro titular da comissão ciência e tecnologia mas ele está tratando também do orçamento e o relator geral da PILOA que é o deputado Luiz Carlos Mota Muito bem muito obrigado Fábio pela participação mais uma vez a gente torce por notícias mais positivas sobre o orçamento de 2024 um abraço para você obrigado e um abraço também para todos os seus seguidores e parabéns pelo programa o programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui você que quiser assistir aos demais programas produzidos pela rádio do CineCT pode acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento todo o conteúdo do BCC está disponível no nosso canal no Youtube e também no canal da TVT dúvidas, críticas reclamações e sugestões devem ser direcionadas ao nosso e-mail a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês tchau gente até logo Tchau 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 Tchau